85% dos clientes pagaria mais se tiver uma coisinha a mais ali. A colônia, ela compra tudo que o império vende. Você sabe qual é o país que vende o iPhone mais caro do mundo? O Brasil. Esse iPhone novo que foi lançado vai custar 12 mil reais e não vai ter pra vender na loja. As pessoas pagam por aquilo que elas acham que dá, que tem valor. O que a gente precisa fazer é atualizar o nosso software pra gente deixar de ser uma colônia que só compra o que os países de primeiro mundo geram. A gente tem que começar a gente a criar algo tão legal, algo tão único, algo tão original que é o império que é ving aqui, que é a praia de gente. As havaianas fizeram isso. A Reserva faz isso. A Cachaça 51 faz isso. O futebol brasileiro é exportado pro mundo inteiro. Olha como a gente tem a possibilidade de poder fazer isso. A gente precisa só tomar uma decisão. A partir de hoje eu me recuso terminantemente a copiar o que alguém já fez. Um mercado rico não é um mercado onde todo mundo tem dinheiro pra pagar. Um mercado rico é um mercado onde todo mundo que vende algo realmente agrega valor. A mágica não acontece por sorte. Ela acontece by design. A gente tem que sentar e desenhar o processo. A pessoa vai entrar por aqui, alguém vai vir, vai levar ela até ali. A gente desenha o processo e quando acontece, aparece mágica. Mágica é um processo tão redondinho que a gente não nota o que tá acontecendo. A gente quer ser um líder, a gente quer ser um criador, a gente quer ser alguém que pensou em algo que ainda não existia. Por isso o mundo é mais rico, por isso as pessoas pagam a gente melhorar. 85% dos clientes pagaria mais se tiver uma coisinha a mais ali. Não é a qualidade que é o encanamento. Eu não nasci pra seguir, eu nasci pra liderar. E é assim que a gente cria um movimento que faz diferença no nosso mercado, no nosso país. E é assim que a gente cria um movimento que faz diferença no nosso país.